Não é suposto vazamento do Reddit, não é rumor, não é clickbait, é real galera, é uma notícia real. Capitão América 4 vai acontecer. Vem comigo, eu tô muito empolgado aqui pra contar tudo pra vocês sobre essa bomba, vamos lá. Ei, Néas Trunks, Peter aqui. Galera, vocês sabem que eu sempre bato na tecla que é possível ganhar muito dinheiro aqui dentro do YouTube. Eu mesmo ganho dinheiro com o YouTube de várias formas diferentes. E por exemplo, uma forma que dá pra ganhar dinheiro no YouTube, eu vou falar pra vocês agora. Escuta isso, você consegue ganhar dinheiro no YouTube sem ter canal no YouTube. Eu sei que você tá falando assim, não, peraí, Peter, aí você tá exagerando. Não tô. Você consegue ganhar dinheiro no YouTube sem ter canal no YouTube. Você também consegue ganhar dinheiro no YouTube com um canal no YouTube, só que sem produzir nenhum vídeo. Nenhum vídeo. Mas você vai ganhar dinheiro, sempre. Não só isso, como eu vou mostrar várias outras coisas pra vocês, tudo relacionado ao YouTube. Todas as formas que eu ganho dinheiro. Vai acontecer entre os dias 3 e 9 de maio, a Maratona, o negócio mais seguro do mundo. Onde eu vou mostrar pra vocês, sem esconder nada, como eu consigo pegar um vídeo e fazer com que esse vídeo, pra sempre, me dê views, inscritos e dinheiro. Me pague em dólar, pra sempre. Um vídeo. Vocês vão ver isso. E já no primeiro dia da live, no dia 3, eu quero que vocês me cobrem, Peter, aquilo que você me falou lá naquele vídeo do Capitão América 4. Tá, me conta aqui como é que faz pra ganhar dinheiro com o YouTube sem ter canal no YouTube. Vocês vão estar lá. Essa é a maneira fácil de ganhar dinheiro. Tem várias outras de forma segura, que vão dar dinheiro pra vocês pra sempre. Basta vocês fazerem da forma correta, ok? Não adianta você fazer da forma que a maioria faz. Faz errado. E eu quero mostrar pra vocês. Vou provar. Dia 3 e 9 de maio. Fica comigo. O link tá aqui embaixo na descrição. Só toca nesse link e confirma a tua presença. Eu quero muito ter a galera do Enérgica lá comigo. Pelo menos me acompanhando. É grátis. Nem em live. Vai acontecer em live grátis. Eu quero muito passar esse conteúdo pra você. Vou esperar você lá. Tá aqui embaixo. Galera, a série do Falcão e do Soldado Inveral foi um grande sucesso. Sucesso de crítica, de público. Todo mundo elogiou a qualidade técnica da série. Os fãs gostaram pra caramba. Tipo, tava todo mundo falando sobre Falcão e do Soldado Inveral nas redes sociais. A Disney Plus bombou pra caramba. Isso tudo principalmente lá nos States, tá? Estados Unidos. Então nada mais justo que trazer uma nova temporada da série. É ou não é? Com certeza vem aí Capitão América e Soldado Inveral segunda temporada. Certo? Errado. Não vai ter nova temporada porque a história apresentada na série vai passar pro primeiro escalão da Marvel. Pro cinema. Isso mostra pra gente que essas novas séries do Disney Plus não são simplesmente, tipo, produções isoladas. Elas têm como principal objetivo desenvolver. Sabe? Assim, tipo, preparar certos personagens pra próxima aparição deles no cinema. WandaVision foi pra isso. Né? Desenvolver e preparar a Wanda pra ela brilhar no filme do Multiverso da Loucura. Já Falcão e Soldado Inveral preparam muito mais coisa. Primeiro que explicou muito do contexto político, contexto social do universo Marvel depois que metade da população mundial voltou do blip. Segundo que abriu portas pra várias outras histórias no futuro. A gente teve o Bucky se resolvendo com ele mesmo, corrigindo todo o passado sombrio dele como Soldado Invernal. Praticamente se firmando como Lobo Branco. A gente teve início da formação dos Thunderbolts com o Zemo e o John Walker, que agora é o agente americano. Vai acompanhando. teve a Sharon Carter se estabelecendo como uma nova vilã. Ela realmente era o mercador do poder, avisei vocês. Teve a introdução do Elijah Bradley, o neto do Isaiah, que vai ser inclusive o patriota, o líder dos Jovens Vingadores. E claro, mais importante de tudo, a série desenvolveu com maestria toda a história do Sam Wilson como o mais novo Capitão América. Preparou o Sam Wilson pra gente, deu de bandeja. Então várias dessas pontas soltas a gente vai ver em outros filmes. Vai ter filme dos Jovens Vingadores, filme dos Thunderbolts, só que tem um espaço grande pro filme do próprio Capitão América. E é exatamente isso que vai acontecer. Top demais, galera. Segundo o Hollywood Reporter, né, porque é um dos maiores, se não o maior, jornal de notícias sobre o mundo do entretenimento, o quarto filme do Capitão América vai rolar. Eles não trataram isso como um possível vazamento, como rumor, sabe? Não foi nada disso, tipo, possibilidade. Nada disso. Eles trataram como uma notícia exclusiva deles. Trataram como verdade. Acabou, é notícia. E ainda disseram que esse filme vai ser escrito pelo Malcolm Spellman e pelo Dallon no som. Eu sei que vocês não fazem ideia de quem são esses caras, então, pra esclarecer melhor, tá? Spellman trabalhou, né, no roteiro inteiro de Falcão e Soldado Invenal. Ele foi o showrunner, tá? O showrunner é o cara que comanda, né, o show inteiro. Enquanto lá, o Dallon no som, ele foi um dos principais escritores da série. O cara que também escreveu lá. Então vamos ter que concordar aqui que eles mandaram super bem na série e estão mais do que aprovados pra escrever o roteiro do próximo filme do Capitão América. Como toda história ainda vai ser escrita, o projeto ainda não tem, tipo, informações concretas, né? Diretor, atores, etc. Não tem sinopse, né? Lógico. Mas com certeza a gente pode esperar aí a volta dele, do Anthony McKee, como Capitão América, do Sebastian Stern como Lobo Branco, da Emily Van Kemp como Mercador do Poder. E dessa vez não tem como. Eles precisam botar o Steve Ross velhinho em algum lugar, galera. Tem que ter, sei lá, pelo menos um canelo lá especial do Chris Evans, uma participaçãozinha dele. Uma ligação dele falhada, talvez, dizendo que o sinal do telefone tá ruim na lua. Alô, não tem oxigênio, socorro. Tem que ter um fan service pra gente. Pô, você não concorda com isso? Na verdade, eu queria, no mínimo, uma explicação. Porque, tipo, a gente sabe que o Steve envelheceu. Mas a gente quer saber se morreu, se não morreu. Quer saber com o que ele tá vivendo, aonde que ele tá vivendo, né? O que que ele tem feito da vida. Ele tá fazendo compras, pio recado? Cadê esse cara? A gente quer uma resposta, no mínimo, isso. Enfim, eu sei que tem muita coisa legal que pode rolar nesse quarto filme do Capitão América. A gente tá entrando numa nova fase da Marvel. Então, assim, muitos personagens podem ser introduzidos. Tem muita história boa dos quadrinhos pra ser adaptada. Pô, galera, você não faz ideia. E bora torcer pro Kevin Feige trazer os irmãos russos pra dirigir nesse filme aí. Esses dois sabem como fazer cenas de ação, como ninguém casca grossa pra caramba. Eu não acredito que eles vão fazer um quarto filme do Capitão América sem uma pontinha do Chris Evans. Eu acho que isso ele pode fazer por todo mundo. Ele sabe. Ele mesmo falou, não, eu não faria nada se não fosse pra agregar no personagem. E agora ele vai agregar. Todo mundo quer ver o Samuel Wilson como Capitão América. E ele lá, de repente, dando os últimos conselhos. Ele, velhinho, aparecendo as histórias em quadrinhos, tá? Ele, velhinho, Capitão América, velhinho. É, porque tinham roubado o soro dele. Talvez, quem sabe, não pode um dia, né? Mas é um chacão pra ele. Vai, volta aí. Pô, vamos ver, né? Tô hypado demais, galera. Que fase boa que tá entrando a Marvel. Com certeza muitos novos personagens vão bombar, vão pipocar, e vocês vão gostar pra caramba. Vocês tão hypado também? Já vai comentando aqui embaixo. E não esquece, o link pra você aprender realmente a ganhar dinheiro no YouTube tá aqui embaixo. Bora aprender a fazer isso. Bora transformar o YouTube num negócio seguro pra você e pra tua família. Tá aqui embaixo, e eu espero você entre os dias 3 e 9. Agora não esquece, clica aqui pra se inscrever no canal, ativa o sininho, tamo junto sempre. Não vou sair daqui nunca por causa de você. Vocês são férias demais, galera. Obrigado de coração. Até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!